Uma orla com mais de 15 quilômetros de extensão e muitos atrativos a oferecer para os turistas. De Ponta Negra à Praia da Ridinha, não faltam restaurantes, lojas de artesanato e passeios diversos. Opções para a família, que a cada ano que passa, atraem cada vez mais visitantes à capital potiguar. O verão irá gerar mais de 73 milhões de viagens em todo o país. Esse número é quase 1% maior do que o registrado durante o ano passado. O Nordeste brasileiro é o terceiro destino mais procurado pelos turistas. E Natal figura entre as cinco cidades nordestinas com maior procura. Essa família de turistas paulistas acabou de chegar à cidade. Gostaram do que viram. Excelente, nós vamos passear amanhã, vamos conhecer nove praias. É muito bem. A que eu conheci hoje é muito bonita. Ponta Negra, muito boa. Planejamento para 12 dias, o capital não foi um problema, porque não é caro. Eu não achei um turismo caro. Achei um turismo bem em conta. Mas essa vontade de gastar é para poucos. Apenas 20% dos viajantes conseguem se hospedar em hotéis. O que demonstra uma certa perda do poder aquisitivo dos turistas. A alta estação começou oficialmente no último dia 21 de dezembro, com a chegada do verão. Os comerciantes aqui da Praia de Ponta Negra já perceberam um aumento no número de visitantes de outros estados e até de outros países. Só que os turistas estão cada vez mais econômicos, consumindo menos e passando menos tempo nos hotéis. Foi o que percebeu este comerciante. Os clientes até fazem alguns pedidos, mas nada muito extravagante não. O pessoal senta aqui hoje e se era para gastar 50, está gastando 20, 30, no mínimo. Porque acontece assim, que tipo, aumentou muito os preços, né? Sim, aí o número de barraca também é menos hoje em dia. Aí assim está indo. Nos restaurantes, a melhor estratégia é convidar o cliente para entrar no estabelecimento. E mesmo assim, eles nem ficam tão cheios como esperado. Caiu 60%. A gente sentiu que é vendedor desambulante. Não estamos vendendo. Está parado por enquanto. Tudo parado. Igualmente nos restaurantes também. Houve uma queda muito grande. Mas as expectativas pós ano novo são as melhores possíveis. Pelo menos para esse agente de viagens, que estima um crescimento considerável na venda de passeios turísticos. As maiores empresas de turismo receptivo aqui do Rio Grande do Norte vão estar trazendo de 25 mil a 40 mil pessoas para a cidade. Então, sempre sobe um pouquinho para a gente que trabalha aqui na Orla de Ponta Negra, né? Na praia Cartão Postal ainda existem alguns problemas comuns, como a falta de banheiros e de acessibilidade. A dificuldade foi estacionar. Porque eu queria ficar lá embaixo, né? Então eu achei difícil. Eu achei aqui ótimo. Eu não tenho nada que reclamar. Eu acho que está tudo bom. Seguimos viagem para as praias urbanas da cidade. Na Praia dos Artistas, o calçadão ainda aguarda a conclusão dos serviços de recuperação. E as pedras acumuladas prejudicam a paisagem da Orla. No shopping de artesanato em frente, o movimento de turistas ainda é tímido. Esse casal de Minas Gerais veio atrás de lembrancinhas para a família. Ai, eu gostei de tudo. Dá vontade de levar tudo? Tudo. Levar tudo para Minas. A gente tem muitas opções aqui, né? E os preços também estão bons, não estão ruins. Basta atravessar a ponte Newton-Navarro e chegamos a um dos locais mais tradicionais de Natal. Na Praia da Redinha, somos surpreendidos com uma culinária única. A ginga com tapioca da Dona Ivanise ganhou fama nacional e só é encontrada ali, no Mercado da Redinha. Além de preparar a iguaria como ninguém, a comerciante ainda fala como aproveitar o melhor daquela região. A gente tem essa passarela que a gente vai até o Mirante, que está muito bonita. Temos nossa igreja de pedra, que também é muito bonita, a igrejinha, o clube, o Mercado da Redinha. E para encerrar essa reportagem com muito sabor, nada melhor do que experimentar a famosa ginga com tapioca da Redinha. Vamos agora dar uma experimentada. Vou colocar o microfone aqui do lado para não me atrapalhar. Realmente com tantas belezas, tantos sabores, não tem como não se apaixonar pela nossa terra. Vem pra poder buscar o meu lugar ao sol.